Fala aí gamers, beleza? Prato falando aqui, mais um gameplay de Drive Club. Agora a gente tá aqui no Chile, com outra Ferrari, Ferrari Scuderia. Já começou a dar um espinguinho de chuva aqui. Começou o tempo seco, mas já vai chover e vai virar um barrão isso aqui se chover. Já é difícil no asfalto molhado, imagina no barro. Tá, vamos controlar aqui. Em último ainda não, não pode isso não. Fica bem realista essas gotas de água escorrendo na tela, mas atrapalha também a visibilidade. Aqui até que não tá atrapalhando tanto, mas tem algumas situações que chove muito forte. E a tela fica toda molhada, você quase não consegue enxergar. Acho que quando você corre naquela pista de neve, acho que na Suíça. Tem uma tempestade de neve e você não consegue enxergar nada na pista. Opa! Eu particularmente prefiro muito mais essas corridas de ponta a ponta que eu tô jogando agora, do que as corridas em circuito. Não gosto de ficar dando volta no mesmo lugar várias vezes. Nossa, tudo bem. Tá? Nossa, sexto já é melhor do que o último, né? Vamos ver se a gente... Ganhar posição a gente ganha, né? O problema é manter elas até o final, porque a gente tá sempre subindo e perdendo posição. O rapaz, tá passando eu, por quê? Vocês viram a faísca que saiu dele a hora que ele colocou no chão ali? Olha a velocidade. Opa, vai ter uma curva aqui. Outra curva quadrada aqui também. Quando eu era criança eu dizia que isso era uma curva reta. Olha o grid de largada logo ali na frente, logo depois da próxima curva. E a gente vai ter que se contentar com o sexto lugar de novo. O sucesso é ninguém passar a gente ainda, mas não vai não. Sexto. E acabou. Obrigado por assistir o vídeo. Curtam, favoritem, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. O canal tem vídeo de gameplay todos os dias. Tudo de bom. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma